Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes Desses seus olhos verdes Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes Desses seus olhos verdes Amor, vem me chamar Com esses olhos eu espero pra te amar E aquele beijo que você me prometeu Ainda espero num tempo devagar Na sua órbita pairando pelo ar E aquela lua que você me prometeu Vem aqui que eu vou te dar O meu amor devagarinho Devagarinho Eu quero te dar O meu amor devagarinho Devagarinho Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes Desses seus olhos verdes Desses seus olhos verdes Hoje eu me perguntei o que é que tem por trás desses seus olhos verdes 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 Desses seus olhos verdes